Opa! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma parte aqui do nosso Premonição BB. Vamos começar essa questão? Vamos lá? Ó, espero que você esteja revisando, né? Pra ficar certinho aí, pra você detonar nessa reta final e arrebentar. Com certeza isso vai acontecer, porque eu quero, tenho certeza que se você seguir o método, tudo vai dar certo. Show de bola? Vamos lá, família, vem comigo, ó. Aqui, ó, se liga, se liga nisso. Método dos 50, sublinhar para interpretar. Vem comigo, ó. Olha só. Em um dado, em um dado momento em que a Ari e Ina atendiam ao público nos guichês de dois caixas de uma agência do Banco do Brasil, foi observado que a fila de pessoas à frente do guichê ocupado por Ari tinha quatro pessoas a mais que é aquela formada frente ao guichê que Ina ocupava. Show de bola? Sabendo que, nesse momento, se oito pessoas da fila de Ari passassem para a fila de Ina, é esta última, ou seja, esta última ficaria com o dobro do número de pessoas da de Ari. A Ina iria ficar com o dobro da Ari. Show de bola? Então, o total de pessoas das duas filas era... Total de pessoas das duas filas era... Aí você, meu Deus, eu não sei quantos tem na Ari, quanto tem na Ina. Isso é um problema, Renato. Então, justamente por ser um problema, eu já sei, já interpretei que é problema. Correto? Já interpretei aí que é problema. Agora vamos para a técnica R. O que diz a técnica R aqui, família? A técnica R fala para a gente o quê? Sublinhar para interpretar problema. Problema, nós usamos o método TTA, transformando textos em equações. Show de bola? É isso que a gente usa. Maravilha, maravilha, maravilha. Deixa eu mudar aqui. Agora vamos lá. Vem comigo, ó. Em um dado momento em que a Ari e a Ina atendiam, ele diz aqui, ó. Que a Ari tinha quatro pessoas a mais que aquela onde o Ina ocupava. Então, eu vou botar aqui a Ari de preto. Deixa eu botar aqui de preto. Ari e Ina. Deixa eu apagar aqui. Ari e Ina. Beleza? Ari e Ina. Show de bola. Ari e Ina. Beleza? Aí ele diz que a Ari tinha quatro pessoas a mais que a Ina. Então, eu vou botar que a Ina é X. O Ari vai ser X mais quatro. O Ari vai ser X mais quatro. Show de bola? Aí ele vem e diz aqui, ó. Sabendo que nesse momento, oito pessoas da fila de Ari passassem para a fila de Ina. Então, eu vou analisar isso, ó. Oito pessoas do Ari. Oito pessoas do Ari, né? Oito pessoas do Ari vão para a Ina. Vão para a Ina. Beleza? Vou analisar isso daqui, ó. Ele diz isso pra gente. Oito pessoas do Ari vão para a Ina. Aí, o que vai acontecer com essa brincadeira, ó? Galera, pensa comigo. O Ari, ele tem X mais quatro. Só que oito pessoas dele vão passar para a Ina. Ou seja, ele vai perder oito pessoas, correto? Então, se o Ari tem X mais quatro, ele vai ficar com X mais quatro menos oito. Show de bola? Por quê? Oito pessoas do Ari vão para a Ina. Então, o Ari tem X mais quatro. Oito pessoas vão sair. Então, vai ficar X mais quatro menos oito. Show de bola? E a Ina? A Ina vai ficar com quanto, galera? A Ina? A Ina, pessoal, ela vai ficar com... Ela tinha X. Ela ganhou oito pessoas. Ganhou oito pessoas. Show de bola? Aí, você vai fazer essa conta. Aqui fica X menos quatro. Por quê? Menos oito mais quatro dá menos quatro. Então, fica Ari passa a ter X menos quatro. E a Ina, X mais oito. Show do milhão, né? Ari passa a ter X menos quatro. E a Ina, X mais oito. Show do milhão. Beleza. Aí, o que acontece nesse momento? Nesse momentinho aqui lindo, maravilhoso, ele diz que esta última, ou seja, a Ina, a Ina, correto? Ficaria com o dobro do número de pessoas de Ari. Então, a Ina vai ser o dobro do Ari. Duas vezes o Ari. A Ina. Beleza? Aí, ele pede o total de pessoas das duas filas. Zero, que é o total de pessoas. E você, meu Deus, como é que eu vou fazer? Só substituir. A Ina aqui, nessa brincadeira agora, ela tem X mais oito. Show? Isso é igual a duas vezes. O Ari tem o quê? X menos quatro. Duas vezes X menos quatro. Maravilha. Ó, distribui aqui. Tuft. Tuft. Aí, fica como? X mais oito igual a dois X menos oito. Maravilha? O que tem X de um lado e o que não tem do outro? X menos dois X é igual a menos oito menos oito. X menos dois X é menos X igual a menos dezesseis. Show? Não quero menos X, então eu faço o quê? Multiplico geral por menos um. Qual é o valor do X, galera? O valor do X é dezesseis. Beleza? Deputada pura, esse é o valor do meu X, dezesseis. Agora, o que ele quer? Ele quer o total de pessoas, galera. Ina, Ari, vou ter que achar o Ari. O Ari, galera, é o quê? X mais quatro. Então, o Ari vai ser X mais quatro, que é dezesseis mais quatro, que dá vinte. A Ina, galera, a Ina é X, né? A Ina é X. Ou seja, a Ina é dezesseis. O total de pessoas é a soma. Vinte mais dezesseis, que dá trinta e seis. Show de bola? Vinte mais dezesseis, que dá trinta e seis. Qual é o meu gabarito? Letra E. Marco o V da vitória. Letra E. Show de milhão? Trinta e seis, letra E. Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Tudo lindo para a gente, né? Correto, família? Tudo lindão. Então, vamos lá. Próximo, ó. Método dos cinquenta, sublinhar para interpretar. Vem com o papai, bebê. Vem. Método dos cinquenta, sublinhar para interpretar. Então, vamos lá. Opa, volta ao normal. Vem comigo. Olha para cá, família. Vou fazer aqui minha divisória, para ficar bonitinho. Ó, vem comigo. Se Q é maior que zero, ó, Q é maior que zero, a soma infinita, tal, 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 é igual a dezesseis sobre sete. Então, Q é igual a, opa, soma infinita, o problema é de PG. Foi bem claro. O problema é de PG. Técnica R. Diz o que para a gente a técnica R, galera? Técnica R. O problema é de PG. E, nesse caso, eu vou usar a soma infinita. Correto? Soma infinita. Show? Aí, vamos lá. Soma infinita, como é que é? Ele falou a soma infinita. Ele falou que essa soma infinita deu dezesseis para sete. Fórmulazinha da soma infinita, qual é? A soma infinita é o A1 sobre 1 menos a razão. Show de bola? O A1 sobre 1 menos a razão. O A1, eu já sei quanto é o A1. Sei. O A1 vale 1, correto? E a razão, galera? A razão a gente chama de Q. A razão é um termo dividido pelo que está antes. Então, vai ficar Q² dividido por 1. Ou seja, a razão é Q². Show do milhão. Então, a razão é Q². Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou substituir nessa fórmula. Como é que vai ficar? A1, soma infinita. A1, que é 1 sobre... Opa, calma aí. Ficou horrível. A1, que é 1 sobre 1 menos a razão, que é Q². Isso é igual a 16 sobre 7. Zero trauma. Vou multiplicar cruzado essa bagaça. Aí vai ficar como? 7 igual... Muito cuidado. 16 vezes 1 menos Q². Maravilha? Aí eu venho aqui, ó. Tuft, tuft. Isso vai ficar 7 igual a 16 vezes 1, que é 16, menos 16Q². Maravilha? Tudo que tem Q de um lado. Então, aqui vai ficar 16Q² igual a 16 menos 7, o que não tem Q do outro. Aí fica 16Q² igual a 9. 16, galera, está multiplicando. Vai para lá o quê? Dividindo. 16 está multiplicando. Vai para lá o quê? Dividindo. Então, vai ficar Q² igual a 9 sobre 16. A potência vai para o outro lado raiz. Então, Q é a raiz quadrada... Opa, vamos aí. A raiz quadrada de 9 sobre 16. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. Qual é a raiz quadrada de 16? 4. Então, quanto dá esse gabarito? 3 quartos. Gabarito, letra B de bola. Maravilha. Olha só. Só um detalhe. Ele definiu aqui que Q é maior que zero. Como ele definiu que Q é maior que zero, eu só foco no mais. Porque o correto aqui seria botar Q é igual a mais ou menos raiz de 9 sobre 16. Esse é o correto. Porque eu pude ir direto colocando só o mais. Porque ele definiu que o Q é maior que zero. Está legal? Deixa eu esquecer. Só chamar atenção para isso. Está bom? Então, vamos para a próxima. Bora lá. Método dos 50. Sublinhar para interpretar. Vem com o papai. Vamos lá? Olha lá. Show. Uma indústria produz mensalmente X lotes de um produto. O valor mensal resultante da venda deste produto é VX igual a 3X ao quadrado menos 12X. Vem cá. Quer aprimorar seus estudos para o concurso do Banco do Brasil? Nessa reta final, através de um estudo reverso, onde vamos deixá-los de cara para o gol, te dando dicas e macetes, e macetes que vão fazer você acertar 80% ou mais na prova? Você está afim de aprender isso? Sim ou não? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso Intensivão Premonição BB. Por quê? Olha o que nós oferecemos nesse curso para você, cara. Olha só. Curso Intensivão BB. Como é que funciona esse curso? É papum. É o que você precisa. Exercícios. São 26 questões que nós resolvemos em vídeo para você. E só que nesse curso você vai ter acesso a um resumo teórico. A gente vai fazer um resumim teórico e depois vai resolver uma questão. Resumim teórico e depois vai resolver uma questão. Claro, questões parecidas com o banco, com as provas do Banco do Brasil, no estilo da Banca CIS-Granry. Então, esse é o nosso Intensivão. O Premonição. Como é que vai funcionar o Premonição? O Premonição é resolução de simulados. São 40 questões que nós resolvemos em vídeo e dividimos essas 40 questões em 8, 8 simulados. Então, você vai ter acesso a mais 40 questões, além das questões do Intensivão. Então, é para você chegar grandão mesmo. Você vai chegar afiado. Fora as provas anteriores que também colocamos dentro desse curso para você. Então, na verdade, é mais de 70 questões. É o que você precisa nessa reta final. E se você somar os valores... Ah, Marcão, quanto custa tudo isso? Se somarmos aí os valores, seu curso sairia por mais de 500 reais. Mas hoje, você vai estar levando tudo isso por apenas 12 de 20,68 ou 200 reais à vista. Legal? Ou 200 reais à vista. Mas, para você ser contemplado, para você que comprar o curso, melhor dizendo, você será contemplado ainda com um bônus, que é um simulado de português com 10 questões. Esse curso, na boa, custaria 190 reais, mas, para você, vai sair por zero. Então, aproveite aí o valor. Compre logo o seu curso, porque a prova está chegando. E quanto antes você adquirir o curso, mais revisões, mais revisões você poderá fazer. Legal? Então, clica aí no link. O Júnior está colocando aí na descrição do vídeo. Colocamos aí na descrição do vídeo. e também aqui no chat. Legal? Então, está na descrição, está no chat. Clica aí, adquira o curso e te espero lá nas aulas. Um forte abraço. Valeu!